Eu tenho uma curiosidade, eu queria fazer uma pergunta rápida, que é realmente uma curiosidade. Eu queria perguntar aos dois sobre a tradução e a difusão das obras deles. Especificadamente, eu queria perguntar ao Raimi se as suas obras estão publicadas no Afeganistão e se esse último romance, escrito em francês, está traduzido para o persa. E depois ao Bernardo, eu queria perguntar um pouco da viagem dos seus romances, como ele está sendo traduzido e publicado no exterior. A gente pode começar pelo Raimi. Os primeiros romances foram escritos em persa e o primeiro era Terra e Cinzas. E depois ele foi divulgado no Afeganistão. O segundo, As Mil Casas de Terror, não foi traduzido. Aliás, não foi reeditado no Irã, porque eles queriam tirar 40 páginas. 40 páginas, os meus livros já não são longos, 40 páginas representam a metade do livro. Eu não permiti. E quanto às pedras de paciência, não foi traduzido. Mas eu acho que boa sorte para aquela que está traduzindo, viu? Eu não sei como vai ser recebido. De qualquer maneira, quando o livro recebeu o prêmio Goncourt, no dia seguinte houve uma caricatura num jornal francês, onde se mostram duas mulheres afegãs com um véu com a burka, num deserto afegão, e uma diz para a outra, você sabe que o Atik Ehraymi recebeu o prêmio Goncourt, e a outra diz sim, mas, felizmente, nossos maridos não sabem do que se trata. Então, é isso. Eu não sei como é que vai ser a reação dos afegãos em relação a esse livro, mas veremos, veremos.